Oração por relacionamentos saudáveis Graça e paz, eu sou o Pastor Beto e quero orar com você nesse momento Mais uma vez aqui, quero te convidar para orarmos juntos hoje por relacionamentos saudáveis Quantos relacionamentos tóxicos, ácidos, doentios Entre casais, irmãos, amigos, às vezes namorados, noivos, familiares Nora e sogra, genro e sogra, cunhados, concunhados, primos, colegas de trabalho Muitas vezes são relacionamentos pesados, tensos Doentios, que consomem Cheios de guerra, de conflito Por vezes descamam por desrespeito, agressão, violência física E muitas vezes chegando ao extremo A morte, a destruição Eu não sei como são os seus relacionamentos Mas eu quero orar por você, com você, hoje Para que sejam quais forem os tipos de relacionamentos que você mantém Que eles sejam saudáveis Se você ainda não é inscrito no nosso canal Clique no botão abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se E ao lado vai aparecer um sininho Clique nele também Para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações Não esqueça também de clicar no joinha Para deixar o seu like nesse vídeo Reflita também na passagem bíblica Dos Salmos, no capítulo 133 Dos versículos 1 ao 3 Na voz do pastor Cornélio Augusto Salmo 133 Oh, quão bom e quão suave É que os irmãos vivam em união É como o óleo precioso sobre a cabeça Que desce sobre a barba A barba de Arão E desce a orla das suas vestes Como o orvalho de Hermon E como o que desce sobre os montes de Sião Porque ali o Senhor ordena a bênção E a vida para sempre Senhor Nosso Deus A tua palavra de discursor é amor Deus é amor O Senhor também é amor fraterno E a tua palavra diz que é feliz O amor fraterno Que os crentes Os irmãos Mantém uns para com os outros Tua palavra diz que isso é bom E é suave Que a gente viva em união E diz que no lugar que essas coisas acontecem Ali o Senhor ordena a bênção E a vida para sempre Senhor, que definição mais tremenda De relacionamentos saudáveis No lugar onde os relacionamentos são saudáveis A bênção e vida para sempre E quantos de nós Senhor Muitas áreas Podemos estar nesse momento Enquanto oramos Envolvidos em relacionamentos doentios De inveja De perseguição De disputa De rixa De rivalidade De dissensão De peleja De maledicência De orgulho De um puxando o tapete do outro Um empurrando o outro Um, como diz o ditado popular Esfaqueando o outro pelas costas Senhor, não foi o que o Senhor planejou para nós Pelo contrário E entre irmãos Senhor Isso nunca deveria se manifestar Tua palavra diz no livro de 1 João Que se nós Não amarmos os nossos irmãos Que nós vemos Como nós podemos amar a Deus O qual não vemos Deus livra-nos da hipocrisia Da mentira Do amor fingido De toda dissensão Disputa Peleja Inveja Ódio Todo fruto da carne Aquilo que não foi O que o Senhor sonhou Planejou para nós Senhor, repreende Todo esse mal No nosso meio Nos lugares onde estamos Seja igreja Trabalho Família Por vezes dentro do nosso lar Nessa condição Entre os nossos parentes Vizinhos No nosso condomínio Nos lugares onde frequentamos Ajuda-nos a mantermos Relacionamentos saudáveis Que nossos relacionamentos Sejam fontes de vida De inspiração De alegria De refrigério Seja lugar Seja lugar de segurança Seja lugar De aceitação De confiança Seja lugar de apoio De socorro Na hora da angústia Seja lugar de misericórdia Que os nossos relacionamentos Senhor, manifestem Senhor, manifestem a tua vida E que as pessoas Olhando para a forma Como nós nos relacionamos Elas queiram te conhecer Que haja amor Haja cooperação Haja entrega Que um considere o outro Melhor do que si mesmo Maior do que si Que haja serviço Que o meu compromisso Seja com a felicidade Do meu irmão E se ele fizer isso comigo Então nós estaremos Na melhor condição Senhor Um lutando pelo bem-estar Do outro Que a gente dê a outra face Caminha a outra milha Que a gente perdoe Perdoe Senhor Não uma vez só Mas setenta vezes sete Sempre Senhor Que a gente sirva Que a gente perca Para que o outro ganhe Que a gente perdoe facilmente Que os nossos olhares Ó Deus Não sejam olhares de maldade De desconfiança Mas sejam Olhares de confiança De amor De quem acredita Que a gente espere o bem E não o mal Senhor Dos nossos relacionamentos E que a gente Dê o bem E não o mal Senhor Que haja saúde A tua saúde No meio Dos nossos relacionamentos Entre pai Filhos Marido Mulher Nora Genros Nora Sogra Senhor Nós oramos Pelos pais e filhos Pelos irmãos Pelos primos Pelos tios Em todos os momentos Da relação Nos momentos difíceis De dor De perda E como Dizem os votos De casamentos Nas alegrias Nas alegrias Nas tristezas Na saúde Na doença Na hora boa Na hora tensa Nas férias E no dia a dia Do trabalho No calor Do verão Nos dias frios Ó Deus Do inverno Deus Deus Trabalha os nossos Relacionamentos Faça as pessoas Insináveis Quebrantadas Humildes Que se pareçam Contigo Jesus Para que os nossos Relacionamentos Se pareçam Com o teu Relacionamento Com o do pai E com o espírito Santo Para que os nossos Relacionamentos Se pareçam Com o teu Relacionamento Jesus Com o pai E com o espírito Santo E eu me lembro De quando o senhor Orou em João 17 Dizia Faz-os um Assim como Eu e tu Somos um Senhor Que os nossos Relacionamentos Te adorem Te glorifiquem E nos nossos Ambientes Ó Deus O senhor Posso ordenar A tua bênção E a tua vida Para sempre Nós oramos Senhor Por relacionamentos Construtivos Inspiradores Que nos façam Pessoas melhores E não ao contrário Disso Obrigado por orar Pelos nossos Amigos Irmãos Colegas Familiares Nossos pais Nossos parentes Pelos da nossa Geração Pelos nossos Pares Pelos nossos Iguais Oramos senhor Para que Haja saúde Plena e abundante Em todos os Níveis de relacionamentos Em que estamos Envolvidos Em nome de Jesus Amém Se você gostou Dessa oração Compartilhe Eu te espero No próximo vídeo Para orarmos Juntos novamente Deus abençoe Um grande abraço Eu te espero